Olha aí, Batista, já perdeu a vaga. É de manicoré, hein? Esse é de manicoré, hein? A gente vai estar lá de Nova York. Vamos mostrar a plateia. Eu sou o barro caravão, sou o pão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você é o parceiro para o futuro. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser para você crescer. O que você sente? onas da natureza e cruzados. Obrigado.